Fala, Alex. Não, Alex. Alexista. Fala, guerreiro. Seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo. Um podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em um empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica. E eu sou o Everton Moraes, proprietário da escola Sala da Elétrica, fundador da empresa Sala da Elétrica e também líder do movimento Empreendedor Autônomo. Isso aí. Vamos para mais um podcast aqui. O tema de hoje é passando uma imagem profissional e gerando autoridade para o seu cliente. Importante, né? Importantíssimo. E é tão importante que eu vou até te perguntar, Everton, o quão importante é parecer e ser profissional quando você está lá fazendo uma apresentação para o seu cliente, quando você está cara a cara e aí brigando contra a concorrência, né? Isso aí. Na verdade, não pode só parecer mesmo, né? Exatamente. Só parecer você ganha uma negociação e depois você tem problemas na entrega, né? Mas é importante porque assim, a negociação ela acontece de maneira com a qual o cliente se convence que você é a melhor opção, mesmo sendo mais caro. É isso que a gente ensina através das lives às 8 e 7. Se você não acompanha, a gente vai com um link aqui na descrição, em algum lugar, para você acompanhar nosso Instagram lá, tá bom? Mas você transmite valor através de alguns elementos durante o processo de negociação. Um desses elementos é a demonstração de autoridade. Então, quando você mostra que você é uma autoridade naquilo que você está falando e que você está falando o que faz, o seu cliente tem uma percepção de valor maior e ele fica mais propenso a conseguir te contratar ou a querer te contratar, mesmo você sendo mais caro. Eu costumo falar para o pessoal nas lives de manhã, às 8 e 7, o seguinte, toda vez que o cliente vira para você e fala assim, olha, cara, não tem como a gente dar uma negociada nesse preço, não, porque eu estou vendo quantas pessoas aqui, mas eu queria muito fazer com você. É porque você conseguiu gerar o valor necessário nele, mas o seu preço ainda está mais caro e ele quer que você tire pelo menos um pouco no seu orçamento para que ele possa fechar com você e que tenha a desculpa de, olha, pelo menos eu consigo um pouquinho de desconto, né? Então, a autoridade é isso, né? Você demonstrar a autoridade é você conseguir fazer com que o seu cliente tenha uma percepção de que você é a melhor opção para que ele resolva o problema dele ou que você consiga fazer com que ele alcance o desejo que ele quer de ter aquela instalação ou mesmo aquele serviço prestado de maneira a atender as necessidades dele. Tá, você falou que isso vai muito da percepção que o cliente tem de você, né? Isso. E então, quais ações que o autônomo pode realizar para transmitir esse profissionalismo para o cliente? Existem várias coisas que devem ser feitas, não vou nem falar que pode ser feita, vou falar que devem ser feitas. Então, o que eu vou falar aqui são um básico do básico que o profissional autônomo, se ele ainda não faz, ele tem que se preparar para fazer. Por exemplo, o uniforme. O fato de ter o uniforme e se apresentar com o uniforme na hora em que você vai fazer a visita técnica, o que é a visita técnica? É o momento em que você vai até o seu cliente para entender o que ele quer, para que assim você possa, então, depois fazer um orçamento e mandar esse orçamento para ele ou ir lá e entregar o orçamento em mãos para ele, que é mais ideal entregar em mãos, né? Mas, a vestimenta, ou seja, a forma com a qual você se veste, o seu uniforme com o logo, com uma identificação visual profissional, traz aquela sensação de, olha, ele não é um autônomo, ele é uma empresa. O cliente não fala isso da boca para fora, mas ele fica com isso na cabeça, né? É a percepção. A percepção do cliente em relação ao valor percebido no autônomo na hora que ele se apresenta. Então, a vestimenta, ou seja, o uniforme é importante, né? Segunda coisa importante, as ferramentas que você utiliza. Ah, Everton, mas calma aí, você está falando para mim que eu tenho que utilizar uma forma de transmitir valor, profissionalismo, para fechar mais serviço? Mas as ferramentas eu mostro quando eu já fechei o serviço? Mais ou menos. A gente aconselha os nossos, os guerreiros e guerreiras que acompanham a gente nas nossas lives, que toda vez que você for fazer uma visita técnica, que você vá com uma mala de ferramenta. E a gente até fez um sorteio recentemente aqui de uma mala de ferramenta, né? E é uma mala top, hein? Ou seja, a forma com a qual você apresenta a sua mala de ferramenta ali, a sua organização na mala de ferramenta, mostra também o profissionalismo seu. Preparo, né? Preparo. Eu acho que tem muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui, seja no YouTube, no Google Podcast, no Deezer, no Spotify, que já deve ter se deparado com uma situação assim. O cliente fala assim, caramba, meu, que mala de ferramenta bem organizada você tem. E aí o cliente só percebeu isso no momento que ele foi prestar o serviço. Pode ser que o fato de você não mostrar a sua mala de ferramenta, ou pelo menos parte dela, que é essa estratégia da visita técnica que a gente ensinou em uma das nossas lives, faz você não fazer essa estratégia de mostrar o profissionalismo através mesmo das suas ferramentas, pode ter feito você perder uma oportunidade de gerar um pouco mais de valor no seu cliente, porque a gente sabe que o fechamento acontece em função de uma série de gerações de valores ao longo do processo de negociação. Então, o cliente vê que você é profissional, você gera um valor atendendo exatamente o que ele quer. Então, uma série de coisas, o bônus, você entrega, a garantia, uma série de coisas que você vai empilhando, que ele vai falar assim, opa, esse cara, ele é o cara que eu preciso. Então, a ferramenta é uma das coisas. Ter um site bem organizado é um outro detalhe importante, mas o que, quando eu falo de site para uma boa parte dos autônomos, o pessoal já faz até, já até treme de medo já, se eu vou ter que fazer um site, é caro, é não sei. Nós ensinamos uma técnica aqui num podcast passado, que falava sobre Google Meu Negócio. Google Meu Negócio. Quanto custa, Caí, fazer um site no Google Meu Negócio? Caro, hein? Caro, né? Nossa. Quanto custa? Zero reais. Zero reais. Você consegue ter um site bom, bonito e não é nem barato, né? Bom, bonito e de graça com o Google Meu Negócio. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, beleza. Se você não tem, já falei isso aqui algumas vezes, né? Se você não tem tempo, é porque você faz muito serviço e você tem dinheiro. Então, você paga para alguém fazer para você. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro. Então, você tem tempo, vai lá e faz. Se eu não tenho tempo nem dinheiro, aí tem alguma coisa errada, né? Você está investindo tempo em coisas que não estão te trazendo resultado. Então, presta atenção nisso. Dedica 30 minutos para fazer a sua conta do Google Meu Negócio, para você estruturar o seu site de graça e ter um site que vai gerar valor nos seus clientes. Uma outra coisa que ele pode ter também, que gera valor. Hoje em dia, inevitavelmente, quando você tem uma comunicação com um cliente, muitas vezes, esse cliente vai procurar sobre você no Instagram. Instagram? Instagram virou uma ferramenta... Uma ferramenta? Parece o Dinho do... Mamolas. Mamolas assim, não. Bom, ferramenta. É Dinho, beijo, né? Uma ferramenta de consulta sobre as empresas, né? Então, você precisa preparar o seu Instagram para que a hora que o cliente chegue, ele entenda que, olha, opa, esse cara é profissional. Então, você vai postar coisas lá dentro de uma maneira que transmitir esse profissionalismo. No seu site também, obviamente, né? Se você tiver um carro, por exemplo, que é específico para a prestação de serviço, por que não colocar o logo da sua empresa no seu carro? Colocar o site, o seu telefone e assim por diante. Ter o próprio Google como negócio é uma forma de demonstrar profissionalismo e gerar autoridade. Porque na hora em que você entregar o seu orçamento, se você seguir a estratégia do orçamento perfeito, que a gente ensinou também em uma das lives, você entregar o seu orçamento, você vai ver que o último campo lá do orçamento perfeito é o quê? É a demonstração de prova social, que nada mais é do que, em um primeiro momento, são os prints do Google Meu Negócio, dos clientes te avaliando cinco estrelas, colocando aquele comentário top, tudo mais. Então, até o próprio Google Meu Negócio é uma forma de se colocar ali como uma empresa, como uma autoridade, para que o seu cliente olhe e fale, poxa, não é qualquer um que eu estou trazendo a coisa da minha casa, do meu escritório, do meu comércio, da minha indústria. Bacana. Então, utilizar as redes sociais ajuda no posicionamento e, consequentemente, a fechar mais clientes. Isso aí. E uma coisa que, quando a gente fala em gerar autoridade, muita gente acredita que quanto mais termos técnicos a gente utiliza, mais autoridade o cliente sente, mais o cliente vai perceber que nós entendemos do assunto. utilizar os termos técnicos, na sua opinião, aumenta a autoridade do profissional da frente do cliente? Então, depende. Se o seu cliente for um engenheiro eletricista, o eletricista está vendendo serviços, né? Se o seu cliente for um engenheiro eletricista, formado, que está ali, já sabe tudo que você conhece de termos técnicos, o seu cliente já conhece, então você, identificando isso, você pode usar os termos técnicos, falar do DR, de como ele funciona, do fundo, do aterramento, como o... Bom, você pode fazer isso. Só que é o seguinte, a maioria dos clientes que eles atendem, que você atende, que está ouvindo a gente aqui, não é um engenheiro. Então, cada vez que você utiliza um termo técnico para conversar com o seu cliente, você, se não fizer da forma correta, você está, na verdade, colocando ele mais distante de você. Às vezes, as pessoas ficam se preocupando em querer explicar como funciona o DR para convencer o cliente de colocar o DR na instalação, sendo que esse não é o jogo certo de se fazer. então, usar termos técnicos pode ser viável sim, se você estiver atendendo uma empresa e quem está te contratando for um responsável da manutenção da empresa, ó. Então, tem que analisar muito bem a pessoa que você vai se comunicar. Exatamente. Se eu for dona de uma casa ou num comércio, numa padaria lá, eu começar a usar termos técnicos, a pessoa vai virar e falar assim, não, eu só quero que você faça funcionar. Não precisa fazer. Só que você resolve o meu problema, né? Exatamente. Então, você acaba afastando a pessoa que aí você vai ficar com uma percepção de, pô, está querendo me enrolar para empurrar mais coisa aqui para vender para mim. Então, tem que tomar muito cuidado porque os termos técnicos que podem ajudar, mas se usado de forma demasiadamente excessiva, você vai acabar afastando o cliente e você vai diminuir essa percepção de valor, vai aumentar a desconfiança e aí você vai aparecer, você vai parecer ser uma pessoa que está querendo enrolar o seu cliente porque ele não conhece aquilo e, aliás, não é nem a obrigação dele conhecer. E até o cliente pode achar até você arrogante, né? Sim. Dependendo das coisas que você fala, o cliente não está entendendo nada, a pessoa acaba se sentindo meio burra, fala, caramba, não está entendendo nada do que esse cara está falando. Isso. E, aliás, tem um caso interessante que aconteceu aqui na sala da elétrica. Tem um prestador de serviço que a gente contava até pouco tempo, não está mais com a gente, óbvio, mas da área de TI, né? E, poxa, toda vez que a gente ia conversar, o cara, ele tratava a gente assim como, meu, pô, você não sabe isso aí? O que é isso? Olha só, um negócio tão simples. Cara, realmente, eu não sei essa parte aí. Eu entendo aqui de negócios, de elétrica, mas nem quero aprender essa parte. É a mesma reação que o cliente, a hora que você começa a explicar os termos técnicos, ele vai falar, olha, na verdade, eu nem sei que que negócio é esse do DRE, eu só sei que ele é caro, então, deixa quieto. Ah, mas fuga de corrente? Porque imagina assim, a polícia correndo atrás dos elétrons, né? Fuga de corrente, mas o cliente não precisa entender o... Pô, mas foi péssimo essa, né? Foi péssimo. Na mesma praça, foi mesmo... Essa aí foi feia, mas tudo bem, né? Que estandibilizar aí a fuga de corrente, dá pra ser o nome de um filme, né? Nada a ver de novo. Mas tudo bem, o que que acontece? O seu cliente, ele vai ficar, na verdade, encontrando formas de te tirar dessa comunicação. E o que você precisa, na verdade, é vender o que o seu cliente quer e entregar o que ele precisa. Simples assim. Claro que aí vai ter uma série de coisas que vai entrar no jogo, que é negociação, a forma com a qual você faz a negociação é importante, como você apresenta o seu orçamento de maneira adequada, como você faz a sua divulgação, igual a gente falou agora a pouco aqui na parte das mídias sociais, Instagram, o site, tudo mais. Então, você tem que se atentar em relação a isso. Mas demonstrar capacidade, gerar autoridade com a forma com a qual você se posta, se comunica e você se apresenta pro seu cliente é essencial pra que você tenha um orçamento fechado. A gente tem até uma frase que eu gosto bastante que é cada coisa que você deixa de fazer é um orçamento que você rasga. Ou seja, ah, eu sei que ter um uniforme é legal, mas não vou fazer não, dá trabalho. Cada coisa que você deixa de fazer é um orçamento que você rasga. Tem que se atentar em relação a isso. Fui de bola. Ó, um detalhe importante aqui. Se você tá ouvindo a gente aqui no podcast, no Spotify, no Deezer, no YouTube, dá um print aí, tira uma foto, compartilha no Instagram, fala pra gente que você está assistindo, ouvindo-nos, porque é importante pra gente. E de quebra você vai ganhar uma divulgação aí no nosso Instagram também, que a gente sempre compartilha, galera. É isso aí, tá bom? É isso, Kaique? É isso aí, muito bom. Hoje mudou. Hoje tá tudo enrolado. É isso aí, um bom podcast pra vocês e até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Até o próximo. Foi ruim de novo. Tchau. O podcast Empreendedor Autônomo é uma realização da Sala da Elétrica.